Vai Norusca! Fala torcida do Noroeste! Vou tirar minha máscara para poder falar melhor Aqui quem está falando é o Denão Eu sou sócio do SportBrasil.bet A sua casa de aposta Estou aqui para contar a nova parceria do time do Noroeste E você torcedor Cada aposta que você fizer no betnorusca.net Um valor será revertido para o clube do Noroeste O site já faz 7 anos que tem SportBrasil.bet E agora a gente fez uma nova parceria Com o Noroeste, que será betnorusca.net E é fácil Simples e fácil de apostar É só você entrar na internet e digitar o link lá Que entrará direto na nossa página E cada aposta que você fizer no link betnorusca.net Um valor será revertido para o clube Vai Norusca! Rumo ao acesso! Primeiro você vai acessar o site sportbrasil.bet Depois escolher os jogos que quer apostar E selecionar a vitória do time da casa Empate ou vitória do time visitante Ah, clicando na barra branca de cada jogo Você abre esta aba com mais opções de apostas Como quantidade de gols Se ambos os times marcam, etc Depois de selecionar todos os jogos que você quer apostar É só colocar o valor de sua aposta Finalizar e enviar o código para o nosso colaborador SportBrasil A sua casa de apostas online 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 A sua casa de apostas online